Desde quando eu nasci, meu pai é alcoólatra, né, cultural da família dele, até, o pai dele bebia, os irmãos dele bebem, enfim, e a vida, a minha vida inteira foi sempre baseada nisso, toda sexta-feira eu sabia que ele ia sair, ia beber e ia chegar em casa brigando, fazendo escândalo, discutindo, né, e falando coisas que realmente machucam, tudo. Eu lembro que a gente, minha mãe tava grávida na época, a gente ia fazer uma viagem pro interior com uns amigos meus, né, os pais dos amigos meus, e aí ele saiu na sexta, na quinta-feira ele saiu, era um feriado, ele chegou em casa bêbado e quebrou as coisas em casa, falou que a gente não ia, e minha mãe tava grávida na época, era uma gravidez de risco, né, E aí eu tomei a frente por ela. Chegou um momento assim que ele partiu pra cima, a gente se atracou e aí eu parei porque eu vi que a minha mãe tava muito mal, daí ele saiu, ficou 3, 4 dias fora de casa, a gente não foi viajar, acho que foi o pior aniversário da minha vida, até hoje foi o pior aniversário da minha vida. Eu olhava a sexta-feira à noite como um fim, sempre. Eu não sabia se no sábado eu ia acordar de manhã e ele ia sair, ou se ele ia ficar em casa e simplesmente ia ser um dia normal, um final de semana normal entre família. Toda sexta-feira era aquele frio na barriga. Toda sexta-feira era aquela coisa, tipo, o que que vai ser amanhã? Será que amanhã que eu vou, amanhã à noite que vão bater na minha casa e falar que teu pai morreu? Ou é amanhã à noite que eu simplesmente for chegar na sala e ele vai tá dormindo na sala assistindo televisão? Eu realmente não consigo entender, assim, acho que de conversar mesmo com ele, assim, até hoje a gente não consegue entender o porquê, sabe? Porque o cara tem, tinha emprego, né, hoje é aposentado, mas tinha emprego, tem família, os filhos em casa, a mulher sempre prestativa e ele talvez não soubesse lidar com isso tudo. É uma das minhas explicações a isso, porque ele saiu de casa cedo. Eu, a minha mãe, nós vivemos muito mais do que qualquer um da família dele viveu com ele. Então, assim, conforme ele saiu cedo, ele não soube como que era uma continuidade. Mas ele cansou de falar isso, sabe? Que ele preferia que eu fosse como, como ele foi, enfim, como o pessoal da família dele sempre foi, que o pessoal não focou em estudar, trabalhar. O pessoal engravidou cedo, saiu de casa cedo, brigou com o pai, xingou a mãe, enfim. E acho que essa diferença incomodou, cutucou. Nunca bateu, nunca chegou a esse ponto, mas acho que as palavras que foram ditas foram piores, né, sempre são piores. Tô ouvindo a pessoa que te pôs no mundo que não era pra tu estar ali, sabe? Parte disso era culpa tua. Foi foda. É um pouco complicado porque eu sou uma pessoa que eu tenho isso. Amigos são família, famílias sempre próximas. Então, a gente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito disso. Gosto de criar laços. Gosto de criar raízes. Gosto de enraizar com as pessoas. E eu não conseguia enraizar com ele. Bah, cara, tô aqui. Sou teu filho, sabe? Senta comigo. Assiste um jogo de futebol comigo, sabe? Vive comigo. Sente isso comigo. Simplesmente não acontecia. Não tinha. Aconteceu que eu tava perdendo, assim, a sensibilidade com as pessoas. Eu, sei lá, às vezes falando com as pessoas, assim, eu percebia que eu não tava sendo eu. E me irritava e... Bah, eu realmente fui um adolescente velho, sabe? Um idoso. Então, tudo aquilo me irritava. Todas aquelas coisas me irritavam. O barulho me irritava. As pessoas me irritavam. Então, eu sentia, assim, num momento, assim, que... Meu, não é o Emanuel esse. Eu não sei o que é isso. Não é eu. Eu não quero ser isso. Tanto que eu feri uma pessoa, assim, eu magoei uma pessoa grave, assim, eu falei algumas coisas pra ela. Perdi a amizade dessa pessoa. Perdi o contato dessa pessoa. Pensei várias vezes em seguir o caminho parecido. Pensei diversas vezes. Eu não fiz porque eu sabia que, se eu fizesse isso, eu ia desencadear a cadeia. Só ia continuar. Ia ser eu, ia ser meu irmão, meus filhos e... Tudo sucessivamente. Sempre que eu tava bebendo, assim, às vezes eu ia. Além, eu lembrava de tudo aquilo. Vai, até estranho falar, mas eu ouvia ele falar, sabe? Os gritos, ouvia as brigas, ouvia aquelas coisas, assim. As palavras que eu ouvi. Aí eu parava. Falei, não dá mais. Mas, na real, eu não tenho raiva dele. Sabe? Pra te falar a verdade mesmo, eu não tenho raiva dele porque ele me mostrou como não ser homem. Então, hoje eu sei como ser uma pessoa melhor do que foi, melhor do que eu tive. Então, por isso que eu comentei no começo que eu tinha raiva, tinha ódio. Só que depois passou, porque eu vi, ele me mostrou isso, não me entregou de bandeja. Ele fez eu pensar nisso. Tipo, tu respeitar a pessoa, tu... Até servir de exemplo pros próximos, pros mais novos, talvez. Como acabei sendo pro meu irmão. Pra mim, eu tive um momento que eu pude falar pra ele tudo que eu sabia que um dia não ia falar. Que foi quando ele caiu doente mesmo, assim, que eu vi que realmente tava frágil ali. Teve uma... A diabetes começou a consumir ele. Então, ele começou a sentir muitas dores. Ele começou a... Ele entravou, ele quase morreu. Duas vezes isso. Então, eu falei, se eu não falar hoje e amanhã, calhado, ele morrer, eu não vou falar nunca mais. Então, eu vou falar agora. Aí, no final, assim, o gran final da conversa, assim, de tudo isso que eu precisava falar, foi quando eu falei pra ele. Lembra quando tu falou que não era pra eu ter vindo e tal? Então, lá na frente eu vou te mostrar porque que eu vim. Você vai se orgulhar muito de mim. Depois de tudo isso que eu conversei com ele, que a gente... Minha mãe expôs, eu expus a ele. Ele parou num ponto, assim, num momento. Que ou ele optava a boemia, ou ele não ia ver o filho dele, pequeno, crescer e nem eu me formar, constituir uma família, enfim, ter as minhas coisas. E ser o homem que eu quero ser e ele se orgulhar disso. Então, ele parou por isso. E é uma coisa engraçada que hoje ele não coloca uma gota de álcool na boca. Ele não consegue. Então, hoje eu me sinto muito bem. É um pouco doloroso falar, mas... Por lembranças, né? Que ficam. Mas são só lembranças, não são nada efetivo e... Nada que venha a nutrir um sentimento ruim ou não. A grande cena foi essa. Desse filme de terror inteiro que eu vivi, a grande cena de... Final é essa. Acabou ali, naquele momento. Hoje a relação é outra. Hoje as pessoas... Nós somos outras pessoas. Ainda bem. E aí E aí E aí Tchau.